Está procurando algo novo para maratonar? Não se preocupe, pois eu preparei uma lista imperdível com as 7 melhores séries que estão dominando a Netflix em 2024. De dramas emocionantes a comédias hilárias, essas produções vão te prender do início ao fim. Então prepare a pipoca e venha conferir. Número 1, Batalha Bilionária Prepare-se para uma série emocionante que mergulha no universo de programadores que descobrem um algoritmo revolucionário capaz de transformar a indústria financeira. À medida que eles navegam pelo mundo de alto risco da tecnologia e das finanças, a tensão aumenta quando devem proteger sua descoberta daqueles que desejam explorá-las. Baseados em faciais, essa série oferece uma combinação eletrizante da tecnologia e íntegra corporativa. O diretor nos traz uma visão fascinante de como o equilíbrio de poder mudou ao longo dos anos, destacando como até mesmo os pioneiros da internet que se sentem sobrecarregados por esse novo desenvolvimento. Bom, se eu fosse você eu não perdi a chance de se envolver nessa drama cheia de reviravoltas. Número 2, Alice in Borderland Prepare-se para uma viagem intensa com Alice in Borderland. Uma série japonesa que mergulha você em um mundo paralelo e repleto de desafios mortais. Um grupo de amigos misteriosamente transportado para uma realidade perigosa, onde são forçados a participar de jogos mortais para sobreviver. A série explora o impacto psicológico e emocional que esses jogos têm sobre os personagens, enquanto eles lutam não apenas por sua vida, mas mantêm o desejo de voltar para casa. Com visuais deslumbrantes, personagens cartivantes e reviravoltas imprevisíveis, essa série vai te prender desde o primeiro episódio. Então não perca essa aventura eletrizante. Número 3, Goldless Em Goldless, um western que subverte todas as expectativas, você será levado a uma cidade dominada por mulheres, onde temas de sobrevivência, vingança e redenção se entrelaçam em uma narrativa poderosa. À medida que os moradores enfrentam foragidos perigosos e confrontam seus próprios passados sombrios, a tensão aumenta. A trama gira em torno de três personagens principais, Roy Gott, Frank Griffin e Alice Fletcher, cujas atuações são absolutamente de tirar o fôlego. Com uma cinematografia deslumbrante em um desenvolvimento de personagens profundo, Goldless oferece uma nova e envolvente perspectiva sobre o gênero western. Prepare-se para o conforto de ideias e emoções, e lembre-se, primeiro vamos baixar nossas armas, e essa é uma série que você não vai querer perder. Número 4, All of Us Are Dead Prepare-se para uma experiência única com All of Us Are Dead, uma série coreana que mistura o terror e o humor negro em meio a um surto de zumbis. Um grupo de alunos do ensino médio deve enfrentar o caos e lutar por suas vidas enquanto os militares tentam isolar a pandemia e proteger o país de um desastre ainda maior. Com combinação de suspense e letrizente em momentos leves, essa série se destaca com uma adição refrescante e divertida ao gênero zumbi. Entre as cenas de ação, não se esqueça de se beliscar e garantir que você está acordado. Olhe para suas mãos e conte seus dedos, e fique calmo. Essa série vai te manter grudado na tela, cheio de emoções e risadas inesperadas. Número 5, Por Trás de Seus Olhos Prepare-se para uma série psicológica de Tirar o Fôlego, Por Trás de Seus Olhos Baseado no romance homônimo de 2017, essa série explora as dinâmicas complexas de um triângulo amoroso onde nada é o que parece, como a narrativa magistral e um enredo repleto de reviravoltos chocantes, Por Trás de Seus Olhos vai te manter adivinhando até o último momento. As atuações soberbas dos personagens deixam você questionando suas próprias percepções da realidade. Se você adora mistérios surpresas, essa série é imperdível. Número 6, Mindhunters, ou Caçador de Mentes Prepare-se para um crime emocionante com Caçador de Mentes, um drama baseado em fatos reais ambientado no final da década de 1970. A série segue dois agentes do FBI, enquanto investigam as mentes de assassinos em séries notórios, utilizando entrevistas intensas e análises psicológicas para desvendar os motivos por trás de crimes hediondos. Com uma meticulosa atenção aos detalhes e performances brilhantes, Caçador de Mentes oferece uma exploração arrepiantes e instigantes de psique humana. Cada episódio é uma jornada fascinante, revelando como a mente humana pode ser ao mesmo tempo intrigante e perturbadora. Então se você é fã de séries psicológicas, essa série vai te deixar grudado na tela. Número 7, Dark Agora você se prepara para uma experiência alucinante com Dark, um suspense de ficção científica que redefine a narrativa temporal. Ambientado em uma pequena cidade onde os segredos obscuros estão à espreita, a série estrelaça linhas do enredo complexos e personagens profundos, criando uma trama envolvente que abrange múltiplas linhas do tempo. Com sua atmosfera intrigante, cinematografia impressionante e reviravolta de tirar o fôlego, a série Dark é uma verdadeira obra-prima que vai deixar você ansioso por mais. Cada temporada é uma viagem através do tempo que você desafia suas percepções de realidade. E se você ainda não assistiu, prepare-se para ser levado ao mundo onde nada é o que parece. E bom, aqui ficamos com 7 melhores séries da Netflix que você precisa assistir agora mesmo. Lembrando, se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, deixe o seu grande like e não deixe de ativar o sino de notificações para obter mais conteúdos. Ficamos por aqui, muito obrigado e até logo! Tchau! 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 Tchau!